Olá pessoal, aqui a filmagem não vai ser muito boa, porque eu estou em um espaço muito apertado, então não vai dar nem para ver direito o display aqui pelo que eu estou vendo, deixa eu ver, mas aqui basicamente eu liguei essa mangueira de silicone na torneira, só encaixando, e esse aqui é o projeto, terminado, agora eu vou ligar ele e vou dispensar 500ml de água nesse copo, esse é um copo de se tomar cerveja Vaz, quem conhece a Vaz sabe que copo que é, então eu vou colocar 500ml de água para ver o quão preciso ele está, primeiro eu ligo aqui, agora eu ajusto para 500ml, aí eu ativo o relé, e agora eu vou abrir um pouco, não muita pressão, e quando terminar de encher o copo, eu preciso desligar a água, porque senão a pressão vai fazer escapar a mangueira, aqui em cima eu tenho o valor, até agora ele está marcando 270ml, ou seja, está dando um erro bem grande, vamos ver de novo, eu vou dispensar essa água e colocar outra vez, mais uma vez, 500ml, 500ml, ligo o relé, Pronto, 500ml, o copo é de 510ml, vou aqui abrir um pouco mais o relé para descer mais água, Pronto, então o copo é de 500ml, e ele desceu mais ou menos os 500ml, agora deu um erro de leitura no primeiro copo, por quê? Porque a pressão estava muito baixa, então eu acredito que tem um limite mínimo da abertura da torneira para que você consiga tirar o volume de água desejado, agora vamos ver por dentro como que é o projeto, Pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.